E aí galera, então hoje eu vou fazer o unboxing dessa parafusadeira elétrica. Vamos lá, então ele vem em uma caixinha dessas bonitinhas. Eu já tirei aqui o adesivo para acelerar um pouquinho o processo. Tinha um adesivo bem aqui. Três caixas aqui dentro. E um manual. Uma coisinha bem pequena aqui. Agora dentro da caixa vem esses três. Então vamos começar por esse daqui. Está tudo escrito aqui, I'm a bagstool. O que é isso? Eu sou o saquinho das ferramentas. Então parece que tem dois divisórias aqui. Vamos ver para que serve. Uma divisória, né? Dois espaços. Então esse daqui, I'm a dual power screwdriver. Então esse teoricamente deveria ser o... Uma parafusadeira. Vamos deixar minhas opiniões para depois. Isso daqui é... I'm bits group with one... Ah, então. Isso daqui são as pontas. Então ele vem num conjuntozinho assim bonitinho as pontas. Tá bom. Então no kit vem tudo isso daqui. E o manual, né? Então ele fica bem. Então ele fica bem.